Fala, seus loucos, sejam bem-vindos. Sete players, eu sou o Sandário. Vamos com... Fala, seus loucos, sejam bem-vindos. Sete players, eu sou o Sandário. Vamos com... Death is strange. Fala com a mama. Tem aquela personagem, acho aquela mulher lá que se aparece direto, pedindo coisas pra mim, falando, os negócios, explicando. O bom que esse jogo, a progressão dele é tranquilo, entendeu? Apesar de ser um jogo só que se entrega, não vale. Valeu pelo follow, Fred Lachance. Pega no meu carro. O que é o meu carro? Apenas que eu consiga partir pra um outro ponto, melhorzinho de andar, né? Nossa senhora. Esse que eu tô... Tá difícil de andar. Caralho, um terreno esburacado. Cheio de pedra. Tu consegue se movimentar meio metro sem bater numa pedra. Vou ter. Vou ter. Laboratório da mama. Mama Africa. Mas não, já tá chumendo. Não, já tá chumendo. Afinal, já tá chumendo. Pronto. Tem que ir para a esquerda O carro pula Eles botaram essa função de pular Porque o carro fica preso toda hora nos pedras A gente consegue pular e sair fora Tem um cabine de laboratório Bem separado Vou esticar as pernas Foda aqui Opa, bora lá Opa, bora lá Eu caí embaixo Na rua Muma Muma O que que é essa mama? E aí Calma, Sam Ela não morde Que bom que chegou Marguerite Quali O teu dentinho de rato Mama Tá com fome Caramba, mas teu epi Bebe dela epi Pronto, ela dormiu Ela não consegue mamar, mas eu ainda tenho leite Fazer disso um hábito Ajuda a aliviar a minha dor Ok Ela é a minha filha Peraí E eu sou Ela é a minha filha Ela é a minha filha Obrigado. 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 Muito estranho, né? Ela tem um EP diferente. Ela tem um EP conectado nela. Que é um BB. Aquela super célula... Será que a gente pode ter uma conversinha? Valeu. Olha isso aqui. Era a densidade quiral quando a super célula surgiu. Mas logo em seguida baixou para níveis normais. A tempestade sumiu em menos de um segundo. Isso é impossível. Tá legal. Vamos puxar os dados das algemas e olhar. Bom, tá tudo muito louco. Pelo menos você não tá. Os horários batem com a sua história. Meu palpite é que você ficou... ...preso entre dois espaços-tempos. Espaços-tempos diferentes. O QG vai fazer uma análise detalhada. Eles só tem um espectro de frequência para ajudar. Mas... Com um pouco de esforço... Eles devem descobrir para onde te mandar. Outro pico quiral. Mãe. Ela chora muito à noite. A densidade quiral aumenta em regiões conectadas à rede. Mas os valores são bem mais altos do que eu esperava. Isso não é bom, né? Pois é. Quanto mais conexões, mais quiralho. No começo, a Bridges reconhecia isso como um possível problema. Instalei limitadores nos quílpides para controlar os níveis quirais. Mas parece que o limitador do seu tá com defeito. A supercélula e o fenômeno temporal que passou podem ter alguma relação com tudo isso. Mas eu tô ativando faz um tempão. Quer dizer, se eu continuar expandindo a rede, mais fenômenos temporais vão acontecer? Talvez. Talvez. Ou pior. Causamos outro Death Stranding. Mas você tem alguma solução? Claro que tem uma solução. Bem aqui, na verdade. Ah, outro cúped. A gente só precisa integrar um limitador nesse novo cúped que eu fiz. Pensei em fazer um já que ia passar aqui. O negócio flutuou. Coisas me dizem para... Boa. Crise controlada. Não, crise fora de controle. Vamos reprogramar o software pra funcionar com o equipamento. Então, ao trabalho. Ah, humm... Não tem como. Eu criei o equipamento, mas foi programado por outro. Tá, então cadê ele? Ela, o nome é Alokni Era membro da Bridgson Vai ter que ir pra Mountain North City Pô É a montanha Ah, que bom Perfeito Lá vamos nós de novo Não sei o que ela tem ultimamente Tá tão assustada, olha Talvez o outro lado queira ela Ou talvez Ela queira voltar Tá bom Não dá pra continuar assim Não mesmo Quer me contar o que rolou? Ela ia nascer Eu tava no hospital esperando uma cesariana Os terroristas atacaram Bem, eu não sei o que fazer essa ariana que o bebê morreu E como tá nesse negócio de união dos mundos vivos e mortos O bebê ficou Morto Eu fiquei presa nos escombros Só podia Ficar Esperando Pareceu uma eternidade Mas Ninguém agradeceu Esse cocô? Deixa eu ver Pelo menos eu tinha água E água O que? Ah! Tirou a tatuagem? Tirou a tatuagem? Sudo! Tem cocôzinha ali Por favor Tirou a tatuagem? Por que tu tirou a tatuagem? Por que tu tirou a tatuagem? Mas a mão vai sair E aí T sangat Tchau 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 Obrigado. 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 Começou a ficar frio Como é que deu a luz nos escombros? A pessoa morreu? A gente deu a luz uma criança morta Tudo bem Quando a chuva temporal parou Meu bebê começou a chorar Chorava, chorava, chorava A vida dela foi O preço que eu tive que pagar pra viver Ela me salvou Aqui! Aqui! Vamos tirá-la dali Vamos tirá-la dali, pessoal Cabem Cabem Anda Aguenta sempre Aguenta mais um pouco Eu tô aqui! Eu tô aqui! E a gente tá juntas desde aquele dia Mas ela é uma OP Os laços que prendem em ela me prendem também É como se eu nunca tivesse recebido alta Tá, entendi Por que ela fica presa? Você sabe que ela morreu, né? Tá a fim de viver a sombra dos mortos Nossa! Até você? Escolheu os mortos em vez dos vivos Por que mais viria aqui? É Tem que ser verdade Dedman disse Que os repatriados têm um sangue especial Posso pegar uma amostra? Claro Vai nessa Pode mandar ver Já tirou meu sangue enquanto eu dormia? Meio gelada, né? É rapidinho É o bebê olhando Pronto Quero fazer um teste Mama, você... Desculpa, Sam Pode nos deixar sozinhas um pouquinho? Claro Eu vou voltar ao trabalho E agora? E agora? O roy Madrid Tem que irá Outro E lugar Evolveticos Forniciamos Sox Os Um Um O que é isso? Depois de consertar o Cupid, a atualização filtra pela rede e estabiliza a conexão, precisa chegar lá o mais rápido possível, mas por enquanto, se vira com o Cupid assim. Aham, novidade da Emily? Nada, só podemos torcer para que ela esteja bem e continuar, ela ia querer isso. Enfim, passe na distribuição sul de Lake Not City antes de cair na estrada, e boa sorte por aí. Aliás, é, coloquei um diagrama de tirolesa no seu CQP, imaginei que pudesse ser útil, que seja de pelo menos duas âncoras. Para que elevar a carga atravessando um rio ou subindo uma colina se... pode mandar direto pelo ar. Não é? Se quiser uma experiência mais prática, pode usar as âncoras fora do meu laboratório. Divirta-se! A boa notícia é que a Fragile está disponível para te ajudar. Se quiser que a Fragile te mande, vá para o quarto privado. South Not City parece a mais próxima. Vai ser bem mais rápido que andar. Só que você não pode levar nenhuma carga também. Você decide. Lembre que essa opção existe. ... ... Tipo, isso é muito ruim. Tô muito alto esse bagulho. O adesivo eu vou guardar. O bolso eu vou guardar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse caminho é muito ruim. Tchau. 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 O cara é louco, você jogou para fora? Loucaço, maluco Calma, bebê, calma Nossa, que bicho louco Fudeu agora, como é que eu vou fazer aqui? Eu acertei subida aqui De novo O cara caiu de manhã Calma, bebê, estou andando por aqui Relaxa Relaxa Relaxa, bebê Malebduction Eu sabia que ia da bosta Carro é mo bosta Cando Clip Disse Disse Não C age Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. p nosso quase o que O cara não morreu comigo. O caminho é muito, muito ruim, muito tempo. O caminho é muito, muito ruim. O caminho é muito, muito ruim. O caminho é muito, muito ruim. O cara tá arrependido já de casar. O casamento é uma droga. 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 vamos guardar uns bagulho aqui, porque está muito pesado esse maluco vamos guardar aqui, vamos guardar esse aqui, uso de assalto esses pregues que eu não estou usando, um a mais está bom essa bolsa aqui, tem muita bolsa de sangue aqui beleza, descarreguei um pouco ele vou fabricar, tenho três escadas e cinco âncoras, nossa, tenho cinco âncoras vou fabricar mais um desses o bolso de âncora eu estou de beleza esse cara é sempre bom, né? é você mesmo? 80 kg 80 kg é demais, né? eu tenho que meter um carro aqui vou cair no carro pedido atribuído caralho, não tem sentido não consigo sair de carro para algum lugar? eu tenho que bater é que estou Eu vou descansar Precisando descansar História da mama E aí, Mikeias, Gabi Gabi, seja bem-vinda Mamã Vamos lá, voltando Precisamos de atribuição de dar uma escada descansada O Derwin